Aqui é o Tadeu Fernandes e nesse áudio eu vou falar sobre os clientes que buscam produtos e serviços com preços acessíveis. Se você for fazer um curso de vendas, de marketing ou de persuasão, você vai ouvir muito que dinheiro não é uma objeção real. Quando o cliente fala que não tem dinheiro, pode ter muitos outros significados. Pode significar que o teu produto ou o teu serviço não é uma prioridade para o cliente. Ou seja, você tem dinheiro para comprar algumas coisas, só que você simplesmente não compra. Por quê? Porque aquelas coisas para você não são importantes. Dizer que não tem dinheiro pode ser uma desculpa. Pode significar que o cliente não confia na empresa, no produto, no vendedor ou até nele mesmo. Então, de fato, quando o cliente falar para você que não tem dinheiro, você pode tentar descobrir qual é a objeção por trás. Pode ser que ele está em dúvida, pode ser que ele não entendeu direito do teu negócio. Só que, o que você tem que pensar é o seguinte, para alguns clientes, a grana, o dinheiro, é o critério único e exclusivo. Por quê? Porque existe um limite. Então, no caso, por exemplo, do personal trainer, o cara que está procurando um personal trainer, imagina que esse cliente, esse potencial cliente, ele tem um trabalho, ele tem um salário, ele não vai fazer hora extra, ele não vai pedir um empréstimo, ele não está disposto a fazer nada mais do que ele ganha. Imagina que ele ganha lá, sei lá, dois mil reais. E aí, ele paga todas as contas dele, o aluguel, tal, 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 e sobra para ele duzentos reais. Esses duzentos reais, ele quer colocar em uma atividade física, ele quer colocar em um personal trainer. É duzentos reais, cara, não pode passar disso. Por quê? Porque, meu, senão eu vou ter que tirar da conta de água, da conta de luz da minha casa. Então, são duzentos reais. O critério para esse cara é achar um profissional, um personal trainer, que cobre no máximo duzentos reais. Então, não importa você falar sobre os teus títulos, os clientes que você já atendeu, as tuas experiências, mostrar todo o valor do teu trabalho, esse cara, ele está procurando alguém que cobre no máximo duzentos reais. Você, como profissional liberal, você tem que escolher os clientes que você quer trabalhar. Não só os clientes têm que te escolher, mas você também tem que escolher os teus clientes. Eu já falei isso em muitos áudios. Eu tenho um tipo de trabalho e eu cobro um valor que não é para todo mundo. Eu tenho que vender o meu trabalho para quem valoriza o que eu faço, para quem tem condições de adquirir o meu produto. E, a partir daí, eu encontro essas pessoas. Não tentar vender para todo mundo, para quem não tem esse dinheiro, para quem pode fazer um empréstimo, para quem pode pegar dinheiro emprestado. Não é assim. Você tem que pegar o cara que tem disponibilidade, o cara que já está numa fase da vida. que ele tem um pouco mais de estabilidade. É esse cara que você tem que procurar. Senão, você bate muito a cabeça. Senão, você tenta vender para todo mundo e acaba perdendo o foco. Só para recapitular, o dinheiro não é, geralmente, a grande objeção. Existe uma outra objeção por trás, que quando o cliente está sentado na tua frente, você pode, sim, escarafunchar e tentar entender. Entendendo se é falta de confiança, se é uma desculpa esfarrapada, você pode contornar a situação. A pessoa, ela pode levantar dinheiro pela necessidade, ela pode levantar dinheiro pela oportunidade, mas tem pessoas que têm como critério único o valor. Eles têm um valor limite. Não importa quanto que você faça bem a sua venda, o cara não vai pagar mais do que aquilo. Não importa quanto que você faça bem a sua venda, Não importa quanto que você faça bem a sua venda, mas tem pessoas que têm um valor limite. Não importa quanto que você faça bem a sua venda. Obrigado.